Aconteceu em Havana Aconteceu em Havana Versão Brasileira Herbert Richers Aconteceu em Havana 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que o capitão estava fazendo lá com o oceano inteiro à disposição dele? Pode prosseguir. Mas tire a linha sobre estar bordejando a costa da Flórida. Adeus, Henrique. Estarei no escritório do William. Olá, papai. Jane está formidável? Formidável. Acabo de saber que o Cuban Queen está encalhado no Recife da Flórida. O que foi? Uma tempestade? Não, já verifiquei isso. Foi a noite mais clara do ano. Não houve nenhuma vítima, mas pode haver muitos processos. Você tem que se aprontar, ir até lá e controlar. Ah, não, não. Ele não vai. Jane não sai desta cidade. Esqueceu que vamos nos casar no sábado? Esqueci, mas não faz nenhuma diferença. Ah, não faz mal. Não, aquele navio vale cinco milhões. Seu casamento está custando apenas três mil. É melhor você ligar e fretar um avião. Colícia, senhorita Sullivan, ligue para esta, né? Jane, desligue isso. Isso é ridículo. O que faz você pensar que tem que ir com este prédio cheio de gente? Mande outra pessoa, papai. Mandar outra pessoa? Você imagina o que isso custaria em ações por perdas e danos se o caso não for tratado diplomaticamente? Você se lembra do Calypso Queen? Apenas um pequeno acidente, ninguém ferido. Descuidamos e não fizemos quatro ou cinco passageiros assinarem a desistência. O que aconteceu? Fomos acionados em 500 mil dólares. Sempre que há qualquer tipo de acidente, eu sempre digo, lembre-se do Calypso. Papai, se você estragar o meu casamento, eu jamais o perdoarei. Olha, e você pode se casar a qualquer hora, mas só há uma hora para tirar 480 passageiros de um Recife. E isso é o mais breve possível. Ora, papai. Diga que não quer falar com ele. Quero falar, sim. Quero um avião pronto para partir para a Flórida em 40 minutos. Ele não vai, estou dizendo. Vai, sim. Ele vai e eu... Desculpe, mas o que está fazendo no chão, afinal? Papai, eu estou falando um sério. Você não faz a mínima ideia de como isso é importante para mim. Não perca a calma, Terra. Ele chegará lá esta tarde e voltará amanhã à noite mais tardar. Eu sei, qualquer coisa me diz. Eu nunca imaginei que Jay fosse tão indispensável por aqui. Se ele é tão importante, devíamos ter mais dinheiro. Sua piratinha. Ele já ganha mais que os outros dois vice-presidentes. Ora, ele vale mais? Senão você mandaria os dois outros. Está bem, está bem. Ele ganhará mais. Se eu soubesse que ia ter uma arma enfiada pela cara, não gastaria tanto naquele presente de casamento. Agora que eu já resgatei você, Jay, quer ir se preparando e dar o fora daqui? Agora mesmo. Sim. Quando se muda as reservas, é preciso obedecer a uma pequena burocracia. Quer assinar isso, por favor? É apenas um formulário que diz que a companhia não teve culpa no acidente. Você vai gostar do Caribe Ancunha. É um navio novinho. Ah, muito obrigada. Obrigado. É só isso. Obrigada. Ou eu acho que terminamos. Não, ou mais um. A senhora está na Spenser, no E-76. Já foi avisada? Eu acho que ela é um pouco tímida. E-76. É aquele acima ou abaixo daquele, hein? Ah, olá. A senhora Spenser? Sim. Meu nome é William. Ah, prazer em conhecê-lo, Sr. Williams. É amigo do Sr. Garvey? Garvey? Sim, eu estava dançando com o Sr. Garvey ontem à noite e ele disse que gostaria de me apresentar a um ano. Não, não. Eu receio não ser esse. Ah, não tem importância. Eu gosto da falta de cerimônia que todos têm à borda de um navio. Conheci dezenas de pessoas ontem à noite. Eu não quero entrar? Não, não, obrigado. Eu só tenho um minuto. A senhora Spenser, eu represento a companhia do navio e antes de lhe devolvermos o dinheiro da passagem, eu gostaria que assinasse esse papel. Ah, gostaria. Mas o que faço das minhas férias? O que aconteceu comigo? Ora, afinal, Sr. Spenser, o acidente não pode ser evitado. Não foi culpa de ninguém. Eu acho que foi culpa de alguém. Ah, foi? E de quem? Do capitão. Se ele estivesse na ponte e não onde ele estava, não teria havido nenhum acidente. Bom, se não se importa, eu acho que vou entrar. Isso é o que o seu folheto chama de cabine espaçosa. Sente-se se puder achar um lugar. Sr. Spenser, sobre o capitão, eu acho que não entendi bem o que disse. Bom, ontem à noite eu estava no convés com um cavaleiro e quando batemos no Recife, houve muita agitação e as pessoas saíam correndo das suas cabines. Mas o capitão não saiu da dele. Se ele estivesse cuidando do seu trabalho em vez de... Bem, nós não estaríamos agora presos neste banco de areia. Olha aqui, Sr. Spenser. Que só por causa disso, minhas férias estão arruinadas. É, mas eu não vou deixar que ele saia impune disso. Suas férias não vão ficar arruinadas, Sr. Spenser. Se concordarem em assinar este papel, nós trocaremos o seu bilhete sem custo extra pela passagem no Caribe Queen, que sai daqui a duas semanas. Duas semanas? Mas eu só tenho duas semanas de férias. Daqui a duas semanas, estarei de volta no Macy. Ora, é uma pena. Isso elimina a sua ida ao Caribe Queen. Então, tudo o que podemos fazer é recompensá-la com um cheque. Um cheque não vai resolver. Economizei durante anos. Deixei de almoçar só para poder fazer esse cruzeiro. Eu planejei isso. Eu usei vestidos velhos para poder usar lindas roupas agora. O Sr. Natchez pode me compensar de tudo o que eu não vou ter com um cheque. Não, está sendo um pouco difícil. E por que não? Estou sendo lograda na minha viagem. Eu... Vamos fazer o seguinte, Sr. Dispenser. Queremos que faça a sua viagem tanto quanto assim, Lita. Suponha que a mandemos de avião para Havana, com todas as dispensas pagas e divertimentos. Isso não seria justo? Quando eu partiria? Hoje mesmo. E eu... Suponho que é bastante justo. Ainda bem que está tudo resolvido. Agora quer me dar sua assinatura nesse formulário, por favor? O Sr. parece muito ansioso por isso. É que eu não tenho muito tempo, eu tenho que voltar a Nova York. Eu não assino nada enquanto não terminar a viagem. Mas eu já lhe disse o que vamos fazer. E como é que vou saber que me divertirei? Bom, isso eu não posso garantir. Tudo que podemos fazer é levá-la aonde poderá se divertir. Bem, eu só espero me divertir tanto quanto o seu folheto diz que me divertiria. Tá certo, eu vou tomar as providências, Sr. Dispenser. Eu falo com você mais tarde. É o que eu espero. Mas será que o Sr. não entende, Sr. McCracken? Ela só assinará quando terminarem as férias. E ela não assinará se não tiver se divertido. Ela não pode fazer uma coisa dessas conosco. Ah, pode sim. Há uma coisa que ela sabe sobre o encalhe do navio que eu não posso repetir pelo telefone. Então é isso, ela poderia nos assinar. Não se esqueça do Calypso. Está bem, está bem. Dei-lhe o que ela quiser dentro do razoável. Ou até mesmo um pouco fora do razoável. Desde que ela assine essa renúncia. Mas não saia de perto dela até conseguir a assinatura. Mas isso levará duas semanas. Já esqueceu do meu casamento? Você pode se casar em qualquer ocasião. Mantenha-se em contato comigo. Até logo. Bom dia. Mantenha-se em contato comigo. 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 Magnífico. É de admirar que a população não seja maior. Oh, elas vão e vêm. Mas a reação é sempre a mesma. Nós temos aqui mais conquistas do coração do que em qualquer outro lugar do mundo. Senhorita, pode acreditar. E tem havido mais casamentos neste hotel do que em qualquer outro hotel do mundo. É impressionante. É mesmo? É, mas absolutamente. E isso é só o que se pode chamar de uma pequena parte dos romances, sabe? E quais são os melhores nightclubs? Os melhores nightclubs. O San Suci, o Clube Corração, o Midi. O Midi é claro, é o mais popular entre todos. Mas pessoalmente eu prefiro o Cassino Madrilhenio. É claro, eu nunca estive lá para falar a verdade. Eu só tive informação porque aprendi nos livros, lendo acidentalmente. Mas eu tenho notado que as pessoas do hotel que vão lá, voltam mais tarde e dormem. Mumem, como direi, e dão gorjetas. Gorjetas poupudas. Para falar a verdade eu fico tão... Eu te sinto muito. Eu esqueci completamente. Ah, entendi. Aí está. Obrigado. Senhorita, não notará a mínima diferença no serviço. Obrigada. Ah, olá. Olá. Não quer entrar? Ah, obrigado. Está tudo bem? Magnífico. Não poderia ser melhor. Veja só a vista. Ah, é linda, não é? Eu tenho a mesma vista do meu quarto. E veja o quarto. Qual a sua impressão? Muito linda. Nem a nossa exposição de imóveis no nono andar nunca foi assim. Isso é a suíte presidencial. Não, o gabinete inteiro poderia usar a banheira. Devia haver guarda-vidas. Sabe, fora da estação, eu acho que eles usam a banheira como o Dick seco. É simplesmente magnífico. Eu gosto de vê-la satisfecível. Dispensa. Estou. Não poderia ser mais lindo. Então não se importa de assinar isso agora, né? Nunca esquece os negócios um minuto, não é? Bom, ou eu me esqueço às vezes. Mas não por mais de um minuto. É que eu estou ansioso para ficar livre disso. Eu tenho que voltar a Nova York. Deve-se lembrar que eu disse que não assinaria nada até terminarem as minhas férias. Por que não? Ora, como é que eu vou saber que não serei posta para fora daqui no minuto em que o senhor vai ir? Não é assim que a nossa companhia trabalha. Talvez não. Mas não que demais ter cuidado com essas grandes firmas. Eu não creio que eles levem nenhuma vantagem com a senhorita. Então, o que eu gostaria de fazer primeiro? Ver a paisagem? Está bem. Mas vai esperar que eu atravesse a nada esta banheira e volte. Estarei no bar à sua espera. A indústria de cana-de-açúcar é a maior da República Cubana. E uma visita aos seus vastos canaviais proporciona momentos de raro interesse. Centenas de milhares de cubanos estão ligados direto ou indiretamente à produção e comercialização deste produto. A estação do corte se estende de dezembro a junho e é cortada com grandes vacões. Os bois ainda são usados para lavrar os campos e arrastar a cana até os vagões ferroviários. No ano de 1940, 1.174.369 toneladas foram exportadas somente para os Estados Unidos. Na porta de Havana existem... Espere um minuto. Quando me convidou para ver a paisagem, foi para valer, não foi? Ah, eu pensei que fosse um bonito passeio. O que você quer ver, afinal? Eu sei que há incontáveis bares e inúmeros nightclubs em Havana. Eu tinha planejado levar você a um esta noite. É um lugar chamado Midi e é considerado muito bom. Midi? Todos os turistas vão lá. Se eu estivesse vendo Havana com Arnold Sprex, eles não me levariam a nenhum clube de segunda categoria. Onde acha que Arnold Sprex a levaria? Ah, é o cassino madrileno. Está certo, então iremos lá. Tudo que Sprex pode fazer, a companhia McCracken de Vapores tem que poder fazer. Pensa assim? Ah. Pensa assim? Rebola, bola, vou mostrar como é que é Um batuque rebolado da cabeça até o pé Rebola, bola, prende a bata no botão Rebola, bola, morena que eu te dou meu coração Eu vi um papo empapa na empapa dela Outro papo empapunçado de uma papa de fubá E o papo pipo a papapapa amarela Num papo do papo empapo que papou lá na mapá E quando eu disse ao papá que o papo empava Meu papo teve um desmaio porque o papo era papão E eu fiquei fico como um papo numa estapa Quando eu escuto um papagaio de dizer papapagão Rebola, bola, eu vou mostrar como é que é Um batuque rebolado da cabeça até o pé Rebola, bola, prende a bata no botão Rebola, bola, morena que eu te dou meu coração E eu não quis pra mais saber de vir o papo Que empapo numa pipa na papada sem papo E é por isso que os meus olhos logo eu tapo Quando eu vejo um tripotinho papapai ou papavô E que se cubra o capeta de uma capa Que se atreve na garupa do capeta capataz Pra que ninguém possa ver o papo pipa pipapo Papapapapa amarela Rebola, bola, eu vou mostrar como é que é Um batuque rebolado da cabeça até o pé Rebola, bola, prende a bata no botão Rebola, bola, morena que eu te dou meu coração Eu vi um papo empapa na empapa dela Outra é um papo empapuçada de uma papa de fubá E o papo pipoa papapapa amarela No papo do papo pipapo que papou lá na mapá E quando eu disse a papá pipapo Meu papo devia desmaí porque o papo era papão E eu piquei como um papo no mestapo Quando eu escuto o papagaio que dizia papapagão E que se cubra o capeta de uma garupa Que se atreve na garupa do capeta capataz Pra que ninguém possa ver o pipo pipapo Papapapa, essa papapapa, essa papapapa, essa talipaz E eu não quis pra mais saber de vir o papo Que de papo numa pipa na papada sem papão E é por isso que os meus olhos logo tapo E quando eu vejo um tipo de papapapa, é por favor Uh! Uh! Oh, when I love, I love There's no two ways about it Yes, when I love, I love I cannot live without it Oh, when I fall, I fall And you should never doubt it If my lips say no to you They're only telling lies Look at me and you will see a sissy in my eyes Boom-ti-dum-fum-fum-fum-fum Boom-ti-dum-fum-fum-fum-fum That's how my heart scores when I am Keith I'm so excited Boom-ti-dum-fum-fum-fum-fum Boom-ti-dum-fum-fum-fum-fum You have oof and oof I can't resist when I meet a man And he's nice looking I smile at him and say Hey, what's cooking? And when he holds me tight And puts his cheek to mine I feel so drift, so galah, so, so divine I feel like Mickey Mouse Is running up and down my spine Boom-ti-dum-fum-fum-fum-fum I'm completely overcome Boom-ti-dum-fum when I love Boom-ti-fum-fum when she love When I dream, I dream When I fall, I fall When I thrill, I fail When I kiss, I kiss And when I love, I... Mmm, I love Gostaria de dançar outra vez? Não, não, obrigada Agora não Eu sei que a minha rumba não é muito boa A sua rumba é Foxtrot Olha aqui, senhora Spencer Eu fiz o melhor que pude Pra diverti-la Eu lhe mostrei a paisagem Está no melhor night club Tem orquídeas, champanhe O que deseja mais? O senhor não saberia Eu ficaria mais feliz Se eu namorasse você Isso não é um pouco fora da sua função? Mas tudo pra agradá-la Ah, mas o senhor certamente Arrebata qualquer moça Olha, eu quero que a senhorita Aproveite essas férias O que sugere? Bem, para começar Vamos nos separar Mas você não pode andar por aí sozinha Por que não? Posso ter momentos enfadonhos Tanto sozinha quanto o senhor E depois quem disse Que eu tenho que ficar sozinha? Bem, boa noite, senhor William E onde é que a senhorita vai? É isso que me agrada Eu não sei Que eu tenho que ficar sozinha E onde é que a senhorita vai? Que eu tenho que ficar sozinha E onde é que a senhorita vai? Ves ao mar tropical Luna cubana Resplandeciente O amor siente De as olas do mar Entre as sombras e o orgulho Como um arrumo que me fala de amor Sinto uma onda de melancolia Desde aquele dia em que te diga adiós Em que te diga adiós Tropical magic Strange fascination Moon of temptation In a black velvet sky Tropical magic Lost in your splendor Love will surrender To a passionate sign Whispering shadows Out of a midnight Whispering on your night But never goodbye Music is playing Tropical magic You'll have me say Adiós to my heart Adiós to my heart Sincerida Não vá Eu já vi centenas de mulheres paradas aí E tenho ficado quieto fumando Mas você... Está sozinha? Eu não, ou melhor, eu vim com um homem, mas eu vou voltar sozinha. Bem, uma de duas coisas aconteceu, senhorita. Ou foi insultada ou não foi insultada. E além disso, você não vai voltar sozinha. Eu sou Monte Blanca. E agora vamos? Mas eu nem o conheço. Fascinante, não é? Um toque de mistério aumenta muito o encanto. Está certo, Monte, vamos. Por favor. Obrigada. Senhorita. Olá. Foi uma grande satisfação trazê-la em casa. Poderia me derrubar até como a pena. É mesmo? Muito obrigada, senhor Blanca. E a que horas deve ligar amanhã à noite? Ah, vai ligar amanhã à noite? Isso é que é o conhecido como flerte preeminado. Amanhã é que dia da semana? Sábado. Então eu posso sair tranquilamente. É a noite de folga da minha companhia. Ótimo, iremos ao cassino de novo. Mas lá para cima, para as mesas, se você quiser. Ah, parece emocionante. Junto com você será emocionante mesmo que percamos. Eu já vou. Buenas noites, senhorita. Buenas noites. Vamos. Tem certeza que ela é mesmo rica? É a coisa mais certa de todo mundo. Ela está na suíte mais cara do hotel. As roupas dela são as mais luxuosas e finas que eu já vi em minha vida. E se isso não fosse prova bastante, ela só me dá gorjetas de dez centavos. Ela deve ser muito rica. Hum. Você terá seu pagamento todo dia uma tacada. E se sua informação não for correta, levará uma tacada na cabeça. Senhor? Boa noite. Senhor Winemis, para o senhor. Obrigado. Investigações começam segunda-feira. Imperioso conseguir a assinatura da moça. Ela deve saber a esta altura se está se divertindo. Onde é que eu posso mandar um telegrama? Lamento, senhor. O escritório está fechado. Eu posso tomar a sua resposta? Pode. Para Walter McCracken. M-C-C-R-A-C-K-E-N. Edifício McCracken. Cidade de Nova York. Nenhum progresso. Moça procurando romance. Mas não se pode apressar a natureza. Cumprimentos. Jay. Está anotado? Sim, senhor. E como gostaria que isso fosse enviado? Eu creio que qualquer coisa com uma margem preta em volta seria apropriada. Preto, 10. Aquela do meio é a mesa da sorte. O crupier não vê as cores. Oh, maravilhoso. Jogo feito, senhor. Boa noite, flores. Vermelho, cinco. Um monte das azuis, sim? Azuis? Para combinar com os jovens das jovens. Quer me dar tudo em preta, por favor? Tudo em preta. Quanto você tem aí? Que importa, para vocês são só fichas. Enquanto você joga, vou dar um telefone. Ah, nos dá um demore demais. Eu voltaria antes que você quebre essa banca. Façam suas apostas, por favor. Olá, Boris. Como vai? Gosto de ver você aqui, Monte. Isso evita o trabalho de mandar buscá-lo. Eu teria vindo ontem, só que eu ainda não tinha tomado providência. Você entende? Fúnebres. Não, financeiras. Mas eu vou pagar esta noite, talvez a coisa toda. São exatamente setecentos e cinquenta dólares. Bem, eu não posso dar isso a você nesse minuto, Boris. Mas você vai receber. Vai receber mais do que isso até. Eu trouxe uma moça muito rica aqui esta noite. É dona da metade da América. Ela perde milhares de dólares todas as noites. Isso está se tornando interessante. Está certo. Mandaria suspender o limite da mesa enquanto vocês estiverem jogando. Se a dama corresponder à sua expectativa, eu acreditarei na sua conta cinco por cento do que ela perder. Então ela terá que perder uma grande soma? Não acha que dez por cento é um pouco mais justo, hein? Não, quero regatear com você, Monte. Você aceita dez por cento do que a jovem dama perdeu, terá cem por cento do que eu planejei para você antes da sua chegada. Ora, cinco por cento são perfeitamente satisfatórias. Eu estava só tentando obter o melhor que eu puder. Você tem. Bom, então até logo, Boris. Certo. 14,5. Sou eu, sou eu de novo. Obrigada, obrigada. O Monte, estava certo quando disse que esta era a mesa da sorte. Eu ganhei tudo no 14. 14 de novo. Não, 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 não deve apostar neste de novo. Nunca poderia ganhar. É isso que todo mundo vem me dizendo. Não, não, o bom jogador de roleta é aquele que sabe quando mudar. Desta vez, você deve jogar tudo no 8. 8? Por quê? Ora, 8, 8 e 6 são 14. Na vez seguinte, aposto no 6. É um sistema infalível esse. Bem, você estava certo quanto a ser esta mesa da sorte? Então, eu vou mudar para o número 8. Número 8. Obrigada. Um pouco mais. Sim, senhor. Jogo feito. Oito, ganhador. Sou eu, sou eu de novo. O Monte, você é maravilhosa. Sou, é. Não parece muito emocionado, mas creio que você faz isso toda noite. É. Isso ou corta o meu pescoço. O que vai ser, senhor? Onde está o meu pescoço? Onde está o meu pescoço? Agora, apostamos tudo no 6, não é? Sabe o que eu acho que farei? Acho que farei tudo no 6. Não, 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 não. Não faça isso. Isso seria o erro, senhora. Ora, por quê? Como eu poderei perder com você me ajudando? Eu vou fazer isso tudo no 6. Tudo isto, senhorita? Tudo isso no 6. Jogo feito. 14 vermelho. 14 vermelho é o vencedor. Ah, o Monte eu perdi. Eu sabia que devia continuar no 14. Não deixe que uma coisa dessas a preocupe. Nós vamos ganhar tudo de novo. Ficaremos só alternando o 8 com 6 e o 6 com 8. Dois montes de fichas azuis, por favor. Sete vermelho, sete é o vencedor. Só que falta de sorte. Passam suas apostas. 14 vermelho. Não perdemos de novo o monte. Vamos embora. Não, não, não. Quando a sorte está assim, Maia, é porque tudo vai mudar. Me dê quatro montes de azuis. Agora devemos começar a dobrar. Preto, 33, 36, é o ganhador. Oh, Flores, me dê mais um monte. Não, não importa o que você diga. Isso é bastante para alguém perder numa noite. Ah, que isso, isso não importa. Talvez amanhã você tenha mais sorte. Flores, quanta jovem dama perdeu? 3 mil dólares. Oh, só 3 mil dólares. Parece demais para mim. Mas se isso lhe trata, é com você. Você nem teve gosto de jogar, eu. Eu levo muito tempo para ganhar tanto. O que? Isso, se tivesse que trabalhar. Ah, poderá me encontrar todos os dias no Macy's, de 9 e meia às 5 e meia. Macy's? O que é Macy's? É um grande magazine de Nova York. Você é a dona? Não, não. Eu trabalho lá, na sessão de meias. Mas, mas é claro que não fala sério. Suas acomodações no hotel não são as de uma balconista. Eu diria que não são. Estou viajando às dispensas da companhia de navegação. Companhia de navegação? Isso mesmo. Eu tive a impressão que você era rica. Tem certeza que não é rica? Claro que tenho. Isso faz alguma diferença? Para mim? Diferença? É claro que não. Que diferença poderia fazer? Sr. Blanca, outra ligação. Sim, uma ligação. Quero me dar licença. Espere aqui, por favor. Mas não jogue mais. Então, Boris. O cara é uma jovem rica. Olha aqui, Boris. Dona da metade da América. Eu posso explicar tudo. Perde milhares todas as noites. Boris, por favor. É a minha informação. Houve um pequeno engano. Sim, mas felizmente desta vez, morte, você caiu sobre os pés. E não como costuma cair. Este cavaleiro ofereceu-se para cobrir o débito da jovem dama. Muito agradecido, senhor. Suponho que tenha em mente o modo pelo qual eu possa pagar. Isso também foi combinado. Ótimo. Ótimo. Mas matar não. Eu não matarei. Está certo, Blanca. Eu cubro o débito. Mas não tudo de uma vez. Pagamentos de 500 dólares cada vez. Bem, naturalmente, eu estou muito agradecido, mas ainda não entendi por que, senhor. Não foi por causa do seu caráter. Depois que a senhora dispensa saiu com você ontem à noite, eu investiguei. E falando em caráter, o senhor não é lá muito bom. Há muitos boatos, não é verdade. Ah, mas não importa. A senhora dispensa para se gostar de você e se divertir com você. Por motivo de negócio, eu quero que ela continue se divertindo. No momento em que ela parar de se divertir, eu paro de pagar ao Boris. Eu não gostaria disso, morte. Senhor, eu lhe garanto, não haverá motivos para interromper os pagamentos. Farei tudo o que puder para que a senhora dispensa fique extasiada. É, isso será o suficiente. Vocês cubanos são considerados peritos em romance. Ah, eu não sou cubano, senhor. Eu nasci em Brooklyn. Mas desde criança eu tenho uma queda para romance. É claro que, bem feito, romance é dispendioso. Ah, eu entendo. Aqui estão 50 dólares. Quando acabarem eu darei mais. Mas nada de jogo, hein? Ah, o que é isso? Eu não jogaria de novo nem que minha vida dependesse disso. E depende. Até amanhã. Façam suas apostas, por favor. No quarto. Invitar. Já. Lamento haver demorado tanto, mas me encontrei com o gerente e dei um cheque a ele. Aí, é claro, eu não pude evitar. Tive que tomar um drink com ele. Sabe como é que são essas coisas, não é? Mas é que eu ainda me sinto culpada. O que por causa de 3 mil dólares? Se esqueça isso. Vermelho 14. 14 é o ganhador. Eu sabia que devíamos continuar nesse número. Já deu 5 vezes depois que você saiu. É mesmo? Olha aqui, já gastou bastante esta noite. Mas isso não é nada. Só 50 dólares. 50 dólares no 14. Logo feito. Cigarro? Não, obrigada. Não, obrigada. Agora tenho você onde você me quer. Ah, Rosita Mia, você nunca esteve mais adorável. E você nunca me pareceu mais culpado. Onde você esteve? Eu estive por aí, fumando e pensando também em você. E o que pensou da sua loura? Da loura? É, é. Eu soube que você estava lá em cima com uma loura. Mas há muitas louras lá em cima. Se você parar perto de uma mulher por 35 contra 1, ela é uma loura. Não, não eram 35 louras. Era uma loura apenas. Ah, você fala da loura senhorita. Ela é amiga de um amigo meu de negócios. O senhor Williams. Negócios, ah? Você está me conversando. Quantas vezes você me prometeu não ir lá em cima jogar com o meu dinheiro? Ah, mas eu não estou jogando com o seu dinheiro. Eu passeio apenas pelo cassino quase todas as noites. Mas só para me testar. Eu olho, observo a bolinha rolar e isso não me faz nada. Então eu digo, Mochi, você está curado. Fazer isso não é demonstrar caráter? Pois então, mostre meu dinheiro. Ah, você sempre é a mesma. De um insensata e temperamental. Pois quando eu tiver o meu dinheiro todo de volta, eu vou ser muito sensata. Vou fazer você dar o fora e vou arranjar outro empresário para mim. Ah, não. Você não vai fazer isso. Onde é que iria arranjar outro empresário igual a mim? É isso mesmo. Ninguém faria comigo o que você faz. Você é um ladrão e um malandro que não presta para nada. Mas eu gosto de você. Não, não, não. Mais um beijo e eu me esqueço como se dança, hein? Vá andando e vou olhar todos os seus movimentos. Vá andando e vou olhar todos os seus movimentos. Vá andando e vou olhar todos os seus movimentos. Vá andando e vou olhar todos os seus movimentos. Vá andando e vou olhar todos os seus movimentos. Vá e eu me esqueço como se dança, hein? Vá e eu me esqueço. Vá e eu me esqueço. Tchau, tchau. 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 Presente de casamento ficando embaçado e eu também. Casamento transferido para sexta-feira. Se você faltar desta vez, a sua opção expira. Furiosamente, Terry. Quer anotar a resposta? O elemento humano é importante no romance. Lembre-se do Calypso. Se vira imã de brasa. McCracken. Eu vou responder esse também. Walter McCracken, edifício McCracken, cidade de Nova York. O elemento humano é importante no romance. Walter McCracken é uma fraca em Cincinnati. Elefante humano dificilmente trabalha. Me dá isso aqui. Senhor, não é tão fácil escrever de pé. Ah, esqueci. Eu mesmo envio. Senhor Williams, a senhora Ita Rivas estava procurando pelo senhor. Muito prazer, senhora Ita Rivas. O senhor é que é o homem que tem a loura, hein? Não, eu não tenho. Eu conheço uma. Venha comigo. Vamos pra longe desse bisbilhoteiro. A sua loura está gostando do meu empresário. Olha, senhora Ita Rivas, eu acho que está com uma impressão errada. Eu garanto que o interesse que a senhora Ita Spencer possa ter pelo seu empresário é puramente platônico. Platônico ou não, quando eu pego a levorrão, carlhe os cabelos. Onde eles estão agora? Eu não tenho a mínima ideia. Ela disse que iam assistir uma conferência sobre peixes tropicais. Enfim, eu garanto que eles não estão por aqui. Pois então, eu vou esperar até que eles voltem. Chegará a hora que ele terá de voltar. Então, talvez, Monty não vá gostar dela sem aqueles cabelos. Eu acho que a senhora Ita está preocupada demais com isso. Por que não vá embora e esquece tudo, hein? Eu não vou embora e não vou esquecer coisa alguma. Pode confiar na minha palavra. Não há motivo para ter ciúmes. Ciúmes? Quem está com ciúmes aqui? Eu não sou ciumento. Mas se ficar de emboscada no saguão esperando pela senhora Ita Spencer, alguém é capaz de ter essa impressão. Comigo são apenas incócios. Olha, se não se importa que eu diga, eu acho que está cometendo um erro seguindo dessa forma. A senhora Ita tem orgulho? Sim, 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 eu tenho. Às vezes eu tenho tanto orgulho que sou capaz de explodir de uma hora para outra. Então, mostre isso. Seja independente. Arranje um novo empresário. Oh, não, não, não. Eu não poderia fazer isso. Ninguém pode lidar comigo tão bem quanto um monte. Como é que a senhora Ita sabe? Eu sinto isso. É porque nunca experimentou outro, não é verdade? Você acha? Seria uma abolição para ele, não é verdade? Claro que seria. Mostre que não precisa dele. Sim, é. Eu vou mostrar isso a ele. Mas onde é que eu vou arranjar outro empresário? Vamos para um lugar onde possamos conversar. Oh, não, não. Eu não tenho tempo para ir. É lugar nenhum. Eu tenho um ensaio. Mas esta noite, se você vier ao cassino, nós podemos conversar. Você não acha que no cassino há gente demais? É, você tem razão. Aquilo é um pouco confuso. Eu conheço um lugarzinho no canto. O Arbolados. Encontro você lá às dez horas, certo? Certo. Agora é melhor você ir, Andan. Eu não quero que você atrase para o ensaio. Mas para que pressa? Só estou atrasado uma hora. Eu acho melhor a gente ir pela cozinha. Eu gosto de ver como eles faziam. Ah, senhorita. Bem-vindo, senhor. Bem-vindo. Aqui é o Arbolados. Eu sou o Arbolados. Entre, senhor. Entre. A sua presença honra a minha casa. Eu estou procurando uma jovem. Ah, eu conheço uma ruiva. Poderia trazê-la aqui em dez minutos. Não, não. Eu devo me encontrar com essa jovem aqui. Senhorita Rivas. Ah, é o senhor o rapaz que ela espera. Ela está lá em cima. Por aqui, venha comigo. Isto aqui embaixo é só para os que não podem pagar coisa melhor. Os caixa abaixo e os chepeiros. Olha, senhor, esta casa é muito romântica. O muito famoso pirata Morgan costumava vir aqui amar a esposa do governador-geral. Eles se encontravam aqui, neste quarto. Eis aqui as marcas feitas pelo seu cutelo na entrada. Encontrará o champanhe junto à mesa. Quando quiser jantar, é só pedir. Obrigado. Boa noite, senhorita. Oh, buenas noches, senhor. Tem jeito para tirar rolhas? Eu tenho mais experiência com latas de cerveja. Ah, o senhor teve dificuldades em achar a estrada? Aquela por onde eu vim? Ah, não há dúvida que escolher um lugar bem retirado para a nossa conferência. Então não gosta desse lugar? Pois eu acho formidável. E tem uma linda varanda também. Vem a ver. Está vendo? Não é uma beleza? Muito lindo. E você disse que não queria estar na multidão, hein? Foi para evitar o monte. Se quer mesmo dar uma lição nele, não o veja. Não tem nada a fazer com ele. Pois eu tenho bastante nada a fazer com ele. Agora me diga uma coisa. Que tipo de empresário você arranjou para mim, hein? Muito bom, eu creio. Mas vai ficar um pouco surpresa. Surpresa? Eu adoro surpresa. Elas mexem comigo aqui dentro. Bom, eu sou seu empresário. Antes de dizer qualquer coisa, ouça. Eu nunca empresei nenhum artista. Mas tenho muita experiência em gerência. É. E cuidarei muito bem dos seus negócios. Se me permite dizer, eu sou um bom homem de negócios. Ora, deixe de lado os detalhes. Mas eu acho que vou gostar muito de você. Obrigado. Sabe que você é muito bonito? Obrigado. Você é grande e forte. Eu tive as doenças normais na infância. Mas eu acho que sou capaz de cuidar de qualquer coisa que surja, né? Beije-me. O quê? Beije-me. Eu creio que podemos selar o nosso trato. Eu creio. Eu acho que você será um ótimo empresário. Desculpe. Não faz mal, não. Está tudo muito bem. Vou me sentar agora no sofá. Bom, não acha melhor pedirmos o jantar primeiro? Não, não, não. É que eu não almocei nada. Eu preferi que eles começassem... Eu servirei o champanhe, então. Ah, sim, senhorita. Esta casa é muito romântica. Olha, o muito famoso pirata Morgan... ...costumava vir aqui amar a esposa do governador-geral. Era aqui que eles se encontravam. Talvez você tenha razão. É um pouco cedo para jantar mesmo. Tome. E agora venha sentar-se ao meu lado. Venha. Eu acho melhor nós irmos. Mas o que é isso? Nós mal acabamos de chegar. Eu sei, mas é que eu estou cansado desse lugar. Saber, sou assim mesmo. Eu gosto de ir ao lugar, estar à volta. Mas eu gosto tanto daqui. E depois o champanhe está tão bom. Estamos só nós dois. Só nós dois juntinhos. Mas é capaz de sermos quatro a qualquer momento. Ora, venha sentar-se. Sairemos depois. Depois sairemos. Está quente aqui, não está? Poremos o sofá à varanda, então? Não, não, não. É muito trabalho. Não, não, não. Os pés têm rodas, veja. Está vendo? Mas alguém já fez a mesma coisa? Vem, ajude. Não, não. Nós só vamos desarrumar tudo. Afinal, eles estiveram aqui antes. Ah, eu não imagino quem serão eles. Eu vou dar uma olhadinha com uma bisbilhoteca. Não, não, não. Você não deve olhar. Você gostaria que alguém bisbilhotasse você? Ora, se eu não soubesse, eu não ligava coisa alguma. Então, vamos ficar sentados aqui, está bom? Está bem, está bem. Bom, se eu vou cuidar dos seus negócios, há algumas coisas que eu tenho que saber, não é? Ah, isso. Você irá descobrindo tudo pouco a pouco. Não, não, eu terei que ter isso anotado preto no branco. Me diga, que espécie de contrato tinha com o monte? Oh, era um contratinho verbal e eu acabei esquecendo tudo. E qual é a comissão que você pagava? Comissão? Mas ele ficava com tudo. Ah, mas isso não está direito. 10% é que é o normal. Me diga uma coisa, Você precisa usar esses óculos horríveis? Não. São apenas óculos de leitura. Então não precisa deles. Tire-os, eu não gosto deles. E agora, beijinho. Senhorita Rivas, está exaustivamente provado que em questões de negócio desse tipo, as coisas se resolvem melhor se a cliente e o agente ficarem separados. Talvez você não goste de me empresar, não? Talvez eu volte para o monte. Não, eu estou louco por empresar você. Então, mostre isso. Eu sei, eu vou voltar para o monte. E agora, acha que eu posso empresar você? Eu dou os 20% a você. Alguém jogou um cigarro na nossa varanda, hein? Rosita, espere. Espere. Ah, eu sabia. Eu sabia. Olha, eu viro as minhas costas e você se esconde com uma loura aqui dentro, ah. Rosita, não importa o que isso pareça a você, mas é completamente diferente. Olha, você roubou. Você mentiu, jogou e eu fiquei quieta, mas agora não. Agora está tudo acabado. Eu tenho um novo empresário. Eu tenho um novo empresário. Não, Rosita, por favor. Tudo que eu tenho feito tem sido por você. Ora, você me faz rir. Ah, 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 por mim. Por mim você é da ração do rato para essa franguinha, Lora. Ei, não pode me chamar de franguinha. Eu não posso, sua franguinha, franguinha, franguinha. Por favor, por favor, Rosita. Agora, escute-me, eu tenho gasto o seu dinheiro, tenho perdido no jogo, tenho mentido para você, mas jamais fui infiel a você. Ah, sim, eu acredito, acredito. Eu só tenho acompanhado a senhorita Spencer porque perdi o seu dinheiro. Eu estava tentando ganhar algum para devolver a você. O senhor Willis me pagou para sair com ela. O quê? O quê? Um momento. Vinha cá. Me diga uma coisa. É verdade o que esse mentiroso disse aqui? Bem. Ah, então você teve que arranjar até isso, hein? Seu patife. Tome. E tome. Judith Spencer. Judith Spencer. O senhor estava com tanta pressa que eu pensei que talvez tivesse esquecido o cheque e tomei a liberdade de chamar a sua atenção. Está certo, está certo. Quanto é? Duas garrafas de champanhe, nove e noventa. Dois jantares, dez dólares. Nós nem vimos o jantar. Chame de sobretaxa. Fique fora disto, tá? Sim, obrigado. Mas que história é essa? É que esqueceu o seu troco, senhor. Senhora dispensa. Senhora dispensa, será que você quer me ouvir um minuto? Quero parar de me seguir, eu estou farsa de você. Eu não culpo você. Bem, eu vi que ele vinha na nossa direção e fiz a primeira coisa que me veio à mente. Por um momento, eu pensei que você tivesse perdido o controle. Seria de pensar que uma pessoa tão eficiente quanto você presta o seu carro quando chassonou. Eu pensei que tivesse feito... Mas não fez, ajude-me. Tire as mãos de cima de mim. Ah, eu devia ter deixado que ele eu pegasse. Eu estraguei as minhas meias. Eu vou comprar um par novo pra você. Vou até comprar uma dúzia de partes pra você ter salva-me. Tamanho nove, coral-areia. Pode me mandar um par de muletas junto com elas. É, parece que eu vou ter que voltar pra cidade com você. Quer você goste, quer não. Ah, eu não me sentiria bem sem você me acompanhando. Olha, eu lamento aquela confusão no Arbolados, viu? É a primeira vez que um homem tem que ser pago pra me beijar. Você não estava se divertindo comigo e pareceu estar se divertindo com o Mont Blanc. Pelo menos ele sabia dançar e não me mostrou nenhuma cana de açúcar. A única coisa que eu posso fazer é dizer que lamento outra vez. O que foi? Já fez bolha? Não, não. São pedras. Esses sapatos abertos não foram feitos para caminhadas. Obrigada. Olha aqui, senhorita. Eu só estava querendo fazer com o que... Obrigada. Imagina quantos quilômetros são até a cidade. 27 quilômetros e meio. Eu desisto. Eu tenho que me sentar. 27 quilômetros. Meus pés vão se gastar até os joelhos. Eu carregaria você antes de ver essas lindas pernas estragadas. É. Eu acho que estraguei mesmo as suas férias. É claro que estragou. Eu devia ter posto você no hotel, lhe dado uma conta corrente e deixado você por sua conta. Eu estava me esforçando demais. Eu concordo. Eu nunca vi ninguém trabalhar tanto para alguém se divertir. O que foi que houve com você, afinal? Você estava assustado como uma criança? Seus pais lhe batiam? Você dá a impressão de não saber se divertir. É, talvez eu não saiba. Mas toda a minha vida eu estive tão ocupado em subir que não tive nem tempo de me preocupar com diversão. Quando alguém tem que se preocupar com diversão, é um caso perdido. Mas eu não devia ser um caso completamente perdido. Eu ainda sou jovem e quero aprender. Olha, há uma possibilidade. Você é humano. Posso ajudar você? Não, não. Obrigada. Não adianta eu passar isso de novo. Eu fico aqui até sermos apanhados. É melhor você ficar mais confortável. Não precisa fazer isso. Não importa. Pronto, pronto. Se sente melhor? O que você tem no seu bolso? Um estoque de desistência? Eu nem sei. Deixa eu ver. Eu quebrei os seus óculos. O que você está achando tão engraçado? Desculpe, mas eu não posso evitar de ficar alegre. Você poderia colocá-los a qualquer momento e estragaria tudo. Por que todo mundo odeia esses óculos? Porque quando você está por trás deles, é um peixe frio. E o resto do tempo é bastante simpático. Bom, parece que eu vou ter que escolher entre ser simpático e ser capaz de ler a minha correspondência. Não crê que a sua chance de receber correspondência aqui é um pouco fraca? Olha, já que você mencionou isso, nós estamos isolados. Isso não deixa você um pouco nervosa? Não, nem um pouco. Por quê? Bom, eu não sei. Tudo pode acontecer. Isso foi condizente com o tipo. Breve, frio e comercial. Se os óculos não estivessem quebrados, você os colocaria. Olha aqui. A última mulher que fez piada com esses óculos foi praticamente decapitada. Não, nem um pouco. Em um março verde, Uma mágica tropa, Deixada em seu brilho, A amor vai dar um abraço, Um abraço, Um sombrio, Whispering shadows Out of a midnight Whisper manana But never goodbye Music is playing Tropical magic Here am I saying Adios to my heart Adios to my heart Tropical magic Strange fascination Moon of temptation In black women's sky In patatum Aradirada 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 Tá bom, pode deixar, eu vou tomar, eu tô com fome mesmo. Oxa, mas você trouxe bastante pra dois? Isso mesmo, senhor, é para moça. Eu pedi duas porções, senhor. O que é que você está falando? Que moça é essa? Senhor. Não há nenhuma moça aqui. Nem a senhorita Spencer. Olha, a senhorita Spencer é apenas um conhecimento de negócios. Senhor, esquece que eu estava de serviço ontem à noite. Eu não esqueci, eu nem sabia disso. Quando chegaram, só tinham olhos um para o outro. O senhor esbarrou numa cadeira, mas nem sequer reparou. Estavam de mãos dadas. Senhor Williams, isso não é ligação de negócios. E além disso, eram cinco e meia da manhã, senhor. Olha, o nosso carro quebrou e nós levamos a noite toda pra voltar ontem. É, e quando chegaram no elevador, trocaram um longo, longo beijo. Isso, senhor Williams, não é ligação de negócios. É, tem razão. Aquilo foi pura loucura. E eu... Bom dia. Olá. Olá. Eu espero que você não tenha prometido esse outro café a ninguém. Eu estou faminta. Bom, a verdade é que eu ia chamar você. Eu queria falar com você e pensei que talvez pudesse tomar café comigo. Ah, eu adoraria. Você já me convidou lá. Senhorita. Obrigada. Ah, senhora, eu voltarei com mais café. E não, não se preocupe, eu bateria antes. Sim, querido, eu estou muito feliz com o que houve nas últimas horas. É, eu também me sinto diferente esta manhã. Não. Sim, querido. Oves. Ah, eu gosto muito. Eu não sei onde arranjei tanto apetite. Eu não costumo comer de manhã. Oh, batata. Você não vai comer nada? Comer? Ah, claro, claro. A noite passada foi maravilhosa. Se eu vivesse mil anos, não poderia esquecer um único momento. Não, não poderia? Jamais. Eu também não. Jay, querido. Ah? Eu tenho um presente para você. Ah, tem? Uhum. A desistência. Eu mesma escrevi. Eu disse que assinaria se as minhas férias fossem boas, como pensei que deviam ser. Mas foram melhores do que eu jamais sonhei. Obrigado, né? Eu assinaria isso mesmo que não tivesse me divertido, mas eu pensei que devia esperar até o último dia. Mas agora eu não quero que você se preocupe mais por causa de negócios, porque estamos tão felizes. Açúcar? Não, não. Obrigado, eu não uso. Ah. Ed. Bom dia. Creio que foi isto que eu vim descobrir. Não, não precisa nem tirar o chapéu. Bem, adeus. Espero tornar a vê-los qualquer dia. Terry, espera um pouco. Terry, o que você está fazendo aqui? Eu li alguns telegramas na mesa de papai. Ele estava empurrando você para um caso amoroso e você informava progresso satisfatório. Então achei melhor vir ver o que você queria dizer com satisfatório. Agora eu sei. Não, eu acho que você não sabe. Não, eu estou muito triste com isso. Eu não queria que você soubesse dessa maneira. Não? E como é que você queria que eu soubesse? Terry é minha noiva. Nós fomos namorados muito tempo. Até ontem à noite não havia razão pra eu lhe contar. Deve ser difícil pra você acreditar, mas eu ia lhe contar hoje. É, mesmo difícil eu acreditar. Por que você tinha que esperar até hoje? Que inconveniente havia? O tempo era pouco ou você estava ocupado me namorando? Eu não sei, não. Eu não falei e não sei porquê. Mas eu sei porquê. Você não poderia tirar isso de mim de outra maneira e resolveu me namorar. Pois tente me fazer assinar outro. Não, por favor. Terry, isso é um buraco. Sério, eu não namorei pra que ela assinasse isso. Então por que foi, Jay? Eu não sei. Como é que acontecem essas coisas? Diga que ela é atraente, que havia muito luar e... E também que eu não presto. Acho melhor voltarmos pra Nova York e nos casarmos logo que possível. Mas como? Eu ainda tenho que conseguir aquele papel assinado. Você não acha que ela vai assinar isso agora, não é? Você está vencido e agora lhe resta só ir embora. Eu só sei que não vou desistir. Vou ficar aqui até conseguir. Escute, Jay. Já é tempo de você entender que o meu casamento é mais importante pra mim que os seus estúpidos negócios. O que você acha que meus amigos estão dizendo? Isso é tão importante? É pra mim. Terry, não há razão pra você ficar tão zangada. Eu não estou zangada, eu estou furiosa. Volto no avião desta tarde. Passarei por aqui pra me despedir antes de ir. Poderia me dar um minuto? Entre. Senhorita Spencer, está vindo muita tolice por causa dessa desistência. Jay cortejou pra conseguir, mas acho que podemos deixar de lado esse processo. Certo. O que mais? Tenho aqui um cheque visado de mil dólares. É seu se você assinar agora. Isso é ideia de Jay? Sim. Por que ele não veio pessoalmente? Naturalmente ele estava embaraçado. Você atribui a atitude dele intenções que ele não tem. Não posso negar isso. Está certo, me dê esse papel. Tudo para acabar com isso. Aí está. Mas não é preciso me comprar. Olha, está apenas dinheiro da companhia. Pode recebê-lo como se fosse acionista. Considere isso como uma espécie de prêmio de consolação. Porque você entende que eu sei o que você realmente procurava. Acho melhor você ir embora agora. Que pena. O sonho da balconista acabou. Senhor Williams, é para o senhor. Obrigado. Espera um pouco. Não, não precisa. Bom, já que insiste, não é? Rex Stallings veio para o casamento. Mas depois da segunda vez que nós o transferimos, ele teve que voltar porque a mulher dele está pedindo o divórcio. O que é isso? É a desistência. Ela assinou e mandou para mim. Mas isso é formidável. Congratulações. É, ela mudou de ideia muito de repente. Não estou entendendo isso. Ora, não preciso entender. Você conseguiu, não foi? É, isso mesmo. Foi uma sorte. Eu espero que ela não esteja zangada comigo. Eu quero agradecer a ela. Mas isso seria um erro. Ela tomou a decisão. Deixe tudo como está. Não compliquei as coisas de novo. Tem razão, é claro. Agora poderemos ir embora no avião desta tarde, não é? Claro. Monte. Senhorita, me desculpe depois, mas quer salvar a minha vida? Deixe-me entrar, sim? O que foi? Senhorita, eu de forma alguma tomaria parte no que aconteceu, se não fosse uma questão de vida ou de morte. Olhe, eu temo que vai ser uma questão de morte. Morte? Do que você está falando? Senhorita, eu só aceitei a oferta do Sr. Williams porque eu precisava pagar uma dívida de jogo. Quando o nosso romance parou, os pagamentos do Sr. Williams pararam também. E o Sr. Boris, o dono do cassino, me deu 12 horas para pagar tudo. E isso foi ontem. Como está vendo, eu estou vivendo horas desesperadas, senhorita. Senhorita, por favor, eu suplico, use a sua influência junto ao Sr. Williams para que ele restabeleça os pagamentos, por favor. Eu fiz o que pude e uma palavra sua poderia ter os melhores resultados. Eu jamais tornarei a ver o Sr. Williams. Jamais. Então, amor. Quando partir, o meu corpo estará flutuando no porto. Não, isso não, Monte. Acho que posso ajudá-lo. Há mil dólares aqui. Senhorita, é esperta. Que lugar para esconder dinheiro? Não sabe o que isso significa para mim. Tome, aqui está. A senhorita é um anjo. Isto é mais que eu devo a Boris. Eu lhe darei o troco. Não, guarde o troco. Não quero vir um centavo desse dinheiro. Ah, senhorita, eu sinto que é necessário ver Boris o mais rápido possível. Mas voltarei para expressar a minha gratidão corretamente, senhorita. Entra. Senhorita, uma mensagem para a senhorita. É dele. Grata pela sua esportividade e me mandando a desistência. Confesso que fiquei espantado, mas agradecido. Talvez isso exprima o agradecimento da companhia. Sinceramente, Jay. Eu vi muitas ladras de loja em minha vida. Eu devia ter notado o seu tipo. Eu mostro a ela. Senhorita, o que foi? Aquele cheque. Eu tenho que encontrá-lo. Senhorita, onde você está indo? Para o casino. Senhorita, onde você está indo? Senhorita, onde você está indo? Ainda não pode esperar que lhe peça. Não. Não, não, não. Não faça isso. Tira a mão daí. Volte aqui. Volte aqui, monte. Não, Rosita. Rosita, o que é isso? Tira a mão daí. Hoje não ficaram desapontados. Eu vou tirar toda a sua roupa aqui mesmo. O que é isso, Rosita? Desculpe, madame, desculpe. Rosita. Rosita. Desculpe. Me dá isso aqui. 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 Eu vou tirar isso aqui. O cheque? Ah, sim, o cheque. É claro que está ele. Muito obrigada, amante. Eu é que agradeço por me deixar usá-lo. Quando você beijar alguém, terá que ser a mim. Por favor, Rosita. Chegou um momento muito dramático da minha vida. Eu acabo de ganhar uma fortuna e nunca mais voltarei a jogar. Nem mesmo por nem do níquese. Como é? Você pode ganhar dinheiro tão rápido e está querendo parar agora. Você não é um homem, você é um peixe. Rosita, está me mandando jogar. E para que eu vou me requebrar todas as noites mesmo e voelar aqui? Se você pode ganhar dinheiro tão fácil e seremos milionários. Veja, essa mesa está funcionando. Talvez eu fique dono de toda a culpa. Eu posso até ter dois caminhos. Sr. Williams. Quem? É para o senhor. Obrigado. Estamos prontos para partir. Quero embarcar, por favor, senhor. Agora mesmo. Aqui está o cheque com que sua amiguinha me subornou. Eu estou devolvendo para que você possa... Então você pagou pela desistência. Você deve ter pensado que eu sou um bocado idiota me cumprimentando por uma coisa que você tinha feito. Ora, o que importa é isso? Conseguiu a desistência. Eu não gosto do modo como consegui. Isso foi um golpe muito baixo, Terry. Não houve nada de baixo naquilo. Eu estava disposta a pagar os mil dólares. Querido, por favor, estão retendo o avião. Se não embarcar, teremos que partir, senhor, senhor. Embarcaremos agora mesmo. Eu quero saber por que você fez isso. O que foi que deu em você? Vamos embarcar, Jay. Poderemos examinar os meus motivos voando para Nova York. Tá bom, mas eu continuo não gostando. Vamos divertir e fazer o nosso trabalho. Todos devem fazer o nosso trabalho. Isso é feito em todos os meus caros. Mesmo que você pode pronunciar Quando a banda começa a bater É a sua cueva para dançar o seu bar. Especialmente quando é fiesta Você adora a innovation Stopping for a conversa Mas você tem que saber o que dizer Só que você gostaria Mas você gostaria de cantar Mas você gostaria de cantar E aí E aí Pronto Ela vai te dar um abraço Você vai te dar um abraço E aí E aí She'll kiss you once more Then you know the reason It went over with the bingo From the yard to bingo, bingo You will learn to get your turn to learn Do, do, da, bingo Let's go Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.